O vereador Denício Trindade apresentou um projeto de lei para garantir mais conforto aos passageiros do transporte coletivo. Vereador, qual que é a proposta do senhor? Bom, nossa, a casa aqui já aprovou o projeto da obrigatoriedade do sistema de transporte coletivo da instalação de ar-condicionado em todos os ônibus do sistema de transporte coletivo da região metropolitana. Isso não teve, foi vetado e aqui em cima daquele relatório que houve o ano passado da CEI, houve um indicativo da obrigatoriedade das empresas da instalação da película de proteção solar dentro dos veículos de transporte coletivo. E aí nós estamos isso formalizando através de um projeto de lei para que dê mais conforto a todos os usuários. Na semana passada eu presenciei trabalhadores no horário de pico, com sol ardente, com guarda-chuva aberto dentro do ônibus, se protegendo. E acho que a melhor maneira, tendo em vista que é um custo bem insignificante, das empresas instalarem a película nos ônibus de transporte coletivo. O senhor também se refere aí ao relatório da CEI do transporte público que fez ali um amplo levantamento das necessidades nessa área. Em cima desse relatório, que foi presidido, me parece que pelo vereador Anselmo Pereira, o decano dessa casa, dá indicação de vários quesitos para a melhoria do transporte coletivo. E um deles foi a questão da instalação da película de proteção solar em todos os ônibus do transporte coletivo. Com o projeto apresentado aqui no plenário, qual que é o trâmite de agora em diante? É, vai para as comissões, acredito que com a sensibilidade de todos os membros da CCJ, e depois das comissões temáticas, acredito que isso aí será aprovado em plenário, até vendo o que todos os vereadores querem buscar, a melhoria no transporte coletivo da região metropolitana, tendo em vista da péssima qualidade.